Nós estamos em mais um instante aqui no Festival das Cataratas. Estamos com um grande empresário, tanto no ramo de hotelaria, gastronomia e muito mais, que é o senhor Maximiliano Brog. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por esse espaço para poder divulgar nosso trabalho para toda a sua audiência. Bom, estamos aqui no Festival das Cataratas, muito felizes, porque tem muita visita de agências e público em geral. Desculpa o meu português, eu sou argentino, mas trabalho faz tempo aqui na região. E o South American Group, como você falou, é um grupo que tem muitos negócios dentro do grupo, dedicado principalmente ao turismo. Temos uma rede hoteleira, que o nome é Hotéis Bagu, que temos hotéis na Argentina principalmente, um em Uruguai e um em Espanha. Aqui na Terra das Cataratas temos um hotel muito legal, que é o Hotel Bagu Niamanduazú, que fica dentro de uma selva, de um mato muito bom, muito visitado por brasileiros. Mas nosso principal produto da região, que todos os turistas do Brasil que chegam aqui na Terra das Cataratas querem comer a carne argentina e beber os vinhos argentinos, que vocês são apaixonados por esses produtos nossos, nós somos os criadores de Patanegra Gourmet. Patanegra Gourmet, desde a pandemia que a gente montou até agora, vem fazendo sucesso todas as noites, não teve uma só noite de temporada baixa, fica lotado totalmente, todas as agências de turismo de Foz, que recebem os turistas, oferecem esse produto, nós somos muito agradecidos, porque isso dá muito trabalho para nosso grupo, para nossos funcionários. E temos aí um produto realmente muito legal. tão legal que fica gente fora, que é o que não gostamos. Então a decisão do nosso grupo foi montar um restaurante das mesmas características, na mesma cidade, perto vem um de outro, seis ruas, para essas pessoas que vêm dois, três dias na Terra das Cataratas e querem chantar em Patanegra. Então agora, semana próxima, estamos inaugurando um espaço chamado Casa Malbec.wine, e é um espaço 100% de carne e vinho. Também, a mesma experiência, sommeliers das bodegas principais de Mendoza, de Salta, chegando aqui nessa terra, para receber os turistas brasileiros e fazer experimentar os melhores vinhos da região. Também nós mostrando as melhores carnes, muito cuidadas, muito ricas, como vocês gostam. E dentro dos nossos restaurantes, temos uns mercados gourmet, onde aí a gente vai poder procurar esses produtos que vocês também gostam muito da Argentina, que são doce de leite, azeitona, queixos. Bom, e aí tem todos os dias degustações. Não precisa comprar, pode chegar para experimentar e fazer uma experiência gastronômica muito boa com o nosso grupo. E depois, bom, nós fomos montando outros negócios, temos um barco de passeios aqui na região, temos aluguel de aviões privados, chegam muitas pessoas que têm a oportunidade de alugar um avião, e aqui na região não tinha nenhuma empresa montada, nós temos uma empresa mixta, argentina-brasileira, e bom, temos muito trabalho disso também. Aqui nas Cataratas precisa cada dia mais serviço, porque hoje está chegando cada dia mais turistas, principalmente o povo brasileiro, que é quem motoriza essa região. Somos muito agradecidos com vocês, aprendemos muito de vocês, que são muito exigentes, mas são mais alegres que exigentes. Então, essa exigência, com essa alegria, fazem um desafio para o nosso grupo, para cada dia melhorar, e poder oferecer para vocês isso que vêm procurar. Vocês já observaram que é um passeio completo, tanto a estadia, quanto a área gourmet também, completo, tem até avião, se quiserem locar, para passeios, para o transporte. Então, tudo o que vocês querem é com esta empresa. Vamos deixar endereço, contato? Sim, bom, Patanegra tem um Instagram que é Patanegra Gourmet, aí vão poder dar uma oleada de nossos Patanegras, que temos também em Punta do Este, Uruguai, Toledo, Espanha, e o principal protagonista é da terra das Cataratas. Depois temos hoteles Bagú, e aí os brasileiros adoram um dos nossos hoteles, principalmente o final do mundo. Nós estamos em Ushuaia, a terra da nieve e última cidade do mundo. Convido vocês, depois de visitar Cataratas, visitar Ushuaia. A maioria dos brasileiros já foram a Buenos Aires, temos hoteles em Buenos Aires, mas convido vocês a nosso hotel, ou a qualquer hotel dessa região, que não pode haver um brasileiro que não conheça a nieve, porque é uma experiência única. E vocês são quase os donos da nieve já. Mas a maioria vão para Bariloche, que é muito lindo. Ushuaia vai ficar sorprendidos com a beleza natural do final do mundo. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado por esse tempo, por visitar nessa feria. Agora nos esperamos em nossa casa, vocês, ao programa e também ao público desse programa. Não tem que deixar de passar por Argentina para provar essa carne boa, esse vinho, esse doce de leite. E conheça a Pata Negra, conheça a Casa Malveque, e conheça todos os locais que tem nessa região de Foz e de Porto Iguaçu, que precisamos muito do turista chegar aqui para dar o melhor serviço. Muito obrigado.